Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ambrosim, esse é o Minutos de Leitura do canal Apolo Fisioterapia. Pra quem não sabe, nós estamos lendo aí o livro do John West, um livro de fisiologia respiratória. Esse é o terceiro vídeo do capítulo 5. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui pra você. Você aproveita aí, a hora que você entrar nos outros vídeos também aproveita e se inscreve no canal Apolo Fisioterapia, curte todos os vídeos que a gente vem fazendo aqui no canal e também aperta o sininho, porque cada vez que eu lançar um novo vídeo aqui, você vai receber uma notificação. Esse é o Minutos de Leitura, portanto, vamos lá, nós vamos continuar lendo o capítulo 5 do John West. Bora lá então pessoal, nós lemos aqui o último vídeo, foi um vídeo bem longo que a gente fez, mas agora a gente vai ler a relação ventilação-perfusão. Então, é o item, né, o tópico relação ventilação-perfusão especificamente. Nós vamos ler aqui mais duas ou três páginas pra gente começar. Eu vou iniciar o nosso cronômetro pra não esquecer. E aí, nós vamos então dar início aqui a relação ventilação-perfusão. Vamos lá. Até agora consideramos três das quatro causas de hipoxemia. A hipoventilação, a difusão e o chute. Agora chegamos à última causa, que é, ao mesmo tempo, a mais comum e a mais difícil de compreender. A saber, a desigualdade da ventilação-perfusão. Então, são quatro causas. Vamos lá, repetindo. Hipoventilação, difusão e chute. E agora, a desigualdade entre relação ventilação-perfusão. As duas coisas. Acontece que se a ventilação e o fluxo de sangue foram desequilibrados em várias regiões do pulmão, resulta comprometimento de ambas as transferências, de O2 e de CO2. A chave para se compreender como isso acontece é a relação ventilação-perfusão. Consideremos um modelo de uma unidade de pulmão, que está lá na frente na figura 2.1, no qual a captação de O2 está sendo simulada usando um corante e água. Então, agora sim, na figura aqui, 5.5. Se você tem o livro, acompanha aí para você ver. Então, veja. O corante em pó é continuamente derramado dentro de uma unidade, a fim de representar a adição de O2 à ventilação alveolar. A água é bombeada continuamente através de uma unidade, a fim de representar o fluxo de sangue que remove o O2. Então, ele está simulando aqui, né? Você joga ali, você estimula, joga a água por um lado e o corante por outro lado. Um agitador mistura o conteúdo alveolar, processo normalmente realizado pela difusão dos gases. A pergunta-chave é, o que é que determina a concentração de corante, ou, né, que está simulando aqui o O2, no compartimento alveolar e, portanto, na água ou sangue influente, né, que vai passar por aqui? Essa é a pergunta-chave. Bom, e aí vamos ver o que o John Lash responde aí para a gente. É claro que tanto a velocidade com o qual o corante é adicionado, portanto, a ventilação, quanto a velocidade com que a água é bombeada, afetarão a concentração de corante no modelo. Então, se eu jogar muito corante em uma determinada velocidade e passar muita água, os dois podem alterar, então, aí o quanto de corante vai ter. O que pode não ser claro intuitivamente é que a concentração de corante é determinada pela proporção entre essas duas velocidades. Em outras palavras, se o corante for acrescentado à velocidade V, G por minuto, e a água for bombeada através do sistema por litros por minuto, a concentração de corante no compartimento alveolar e na água fluente será VQ. Então, a quantidade que eu jogo de corante será essa relação. Exatamente da mesma maneira, a concentração de O2, ou melhor, a pressão de O2, em qualquer unidade pulmonar é determinada pela relação entre a ventilação e o fluxo sanguíneo. E não apenas O2, mas CO2. O nitrogênio e qualquer outro gás que esteja presente em condições de estado constante. Essa é a razão pela qual a relação ventilação e perfusão desempenham um papel-chave na troca gasosa pulmonar. Efeito da alteração na ventilação e perfusão de uma unidade alveolar. Vamos lá. Examinemos mais de perto a maneira pela qual as alterações da relação ventilação e perfusão de uma unidade pulmonar afetam as suas trocas. Então, tem uma figura aqui, né? São figuras que estão divididas em A, B e C, né? Então, nós temos aqui a figura 5.6. Nessa figura, mostra que a PAO2 e PCO2 em uma unidade com uma relação normal de ventilação e perfusão é cerca de 1. Então, a relação, a PAO2 e PCO2 de uma unidade alveolar com uma relação normal é cerca de 1. O ar inspirado tem uma PAO2 de 150. Lembra lá da figura 5.1 do primeiro parte desse capítulo? E uma PCO2 de 0. O sangue venoso misturado entrando na unidade tem uma PAO2 de 40, 150 e 40. E uma PCO2 de 45. Então, a PAO2 alveolar de 100 é determinada por um balanço entre a adição de O2 pela ventilação e sua remoção do fluxo sanguíneo. A PCO2 alveolar, normalmente de 40, é estabelecida similarmente. Então, aqui na figura a gente vê aí, né? Então, o quanto tá de PAO2 na chegada aqui. Vamos lá. Agora, suponhamos que a relação ventilação por fusão da unidade seja gradualmente reduzida, obstruindo sua ventilação, deixando o seu fluxo sanguíneo inalterado. Então, agora eu vou obstruir a ventilação, mas eu vou manter o fluxo constante. É claro que o O2 na unidade cairá e o CO2 subirá, embora as alterações relativas desses dois não sejam imediatamente óbvias. Entretanto, podemos facilmente prever o que finalmente acontecerá quando a ventilação for completamente abolida. A relação ventilação-perfusão de zero. Ora, o O2 e o CO2 do gás alveolar e do sangue capilar final devem ser o mesmo que aqueles no sangue venoso misturado. Na prática, as unidades completamente obstruídas eventualmente colapsam, mas podemos desprezar esse efeito de longo prazo neste momento. Observe que estamos supondo que o que acontece em uma unidade pulmonar dentro de um número muito grande não afeta a composição do sangue venoso misturado. Bom, vamos terminar aqui pra gente não quebrar nosso raciocínio aqui. Agora vamos lá. Agora nós vamos supor uma outra coisa. A ideia é, primeiro, obstrução acontecendo aérea, diminuição de ventilação. Agora suponhamos, em lugar disso, que a relação ventilação-perfusão seja aumentada obstruindo-se gradualmente agora o fluxo sanguíneo. Agora o O2 eleva-se e o CO2 cai finalmente atingindo a composição de gás inspirado quando o fluxo sanguíneo é abolido. Então o O2 eleva muito no alvéolo, mas o CO2 ele acaba tendo uma outra alteração, que é cair. A relação ventilação-perfusão é igual ao infinito. Assim, à medida que a relação ventilação-perfusão da unidade é alterada, a sua composição gasosa aproxima-se daquela do sangue venoso misturado ou do gás inspirado. Uma maneira conveniente de representar essas alterações é usando um diagrama de O2-CO2, que vai ser a figura 5.7, depois a gente vem aqui pra ela. Muito bem. Neste, a PO2 é plotada no eixo X e a CO2 no eixo Y. Primeiro, loca-se a composição do gás alveolar normal, pontuada, curva lá, nós vamos pra essa figura depois. Depois, se supusermos que o sangue equilibra-se com o gás alveolar no final do capilar, esse ponto pode igualmente bem representar o sangue capilar final. A seguir, encontraremos um ponto venoso misturado. A barra em cima do V significa misturado ou médio. Finalmente, encontraremos o ponto inspirado. Por outro lado, observa-se a similaridade entre as figuras 5.6 e a 5.7. A linha que une o V de venoso A e o I de inspirado, passando por A, que é o item lá, o ponto A, mostra alterações na composição do gás alveolar que podem ocorrer quando a relação ventilação-perfusão está ou diminuída ou abaixo do normal, ou aumentada ou acima do normal. De fato, essa linha indica todas as composições possíveis do gás alveolar em um pulmão, que é suprimido dos gases de composição e o sangue de composição. Por exemplo, esse pulmão não poderia conter um alvéolo com uma PO2 de 70 e uma PCO2 de 30, desde que este ponto não fica sobre a linha de ventilação-perfusão. Entretanto, esta composição alveolar poderia existir se o sangue venoso misturado ou o gás inspirado fosse alterado, de tal modo que a linha, então, passasse para esse ponto. Bom, então, olha aqui. Então, aqui, plota-se o PCO2 e plota a PO2. Então, aqui que ele está falando dos pontos. O que acontece com a relação ventilação-perfusão? Então, um diagrama do O2 e do CO2, CO2 e O2, e o que vai acontecer com eles, né? Vamos ver aqui, um diagrama mostrando a linha de relação ventilação-perfusão, que é essa linha aqui, ó. Então, aqui seria o normal. Aqui eu estou aumentando a relação, aqui eu estou diminuindo a relação ventilação-perfusão. Então, esse é a PO2 e a PCO2, de uma unidade pulmonar move-se ao longo dessa linha a partir do ponto venoso misturado, que é o V com um tracinho, para o ponto de gás inspirado. Então, aqui, ó, venoso misturado e gás inspirado. À medida que sua relação ventilação-perfusão é aumentada. Então, ele vai para um lado e vai para o outro, né? Essa linha é a relação ventilação-perfusão. Então, se eu tenho baixa ventilação, eu venho aqui para o venoso misturado. Se eu tenho baixa perfusão, eu venho aqui para o aumento do gás inspirado. Eu aumento o O2 e vou zerando o CO2. Esse gráfico é bastante interessante também. Muito bem, pessoal. Nós ainda temos muito trabalho pela frente aqui da relação ventilação-perfusão. O vídeo de hoje está acabando. Vamos acabar com o vídeo de hoje, então vamos terminar. E eu espero você aqui no canal Apolo Fisioterapia para a gente mandar ver no quarto vídeo falando aí sobre relação ventilação-perfusão. Grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau.